...que Paulo deixa aos pais. Paulo exalta aos pais para que eles não provoquem a ira dos seus filhos, mas sim criem os seus filhos na lei, na ordem, pacificamente, sempre a orar a Deus, a ler a Bíblia e a seguir os mandamentos de Deus. E será que é isso que os nossos papais têm feito em casa? Nós acreditamos que sim, porque é isso que a lei do Senhor ordena. E por outro lado, nós filhos, Deus deixa-nos a mensagem de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, um dos seus mandamentos, que diz que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, como Deus ordena, para que os nossos dias aqui na terra sejam longos e para que vivamos bem nesses nossos dias aqui na terra. E na terceira leitura, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, a 6, encontramos o ponto central do nosso tema na passagem que diz, Deixai vir a mim os meninos, pois dele é o reino dos céus, é o reino de Deus. Estas foram palavras de Jesus, dirigidas aos discípulos, quando num certo dia Jesus estava a pregar para a multidão, e mães e pais estavam a trazer os seus filhos para que fossem tocados e abençoados por Jesus. Mas os discípulos deduziram logo que as crianças iam fazer confusão, iam atrapalhar o mestre, e então não deixaram as crianças passar. Jesus, quando apercebeu-se daquela situação, ele ficou muito triste e indignado, e ordenou que fizessem o contrário, ordenou que deixassem sim as crianças chegarem até ele, porque o reino dos céus pertence às crianças. E ele ainda disse que qualquer um que queira entrar no reino de Deus, deve ser como uma criança, só assim ele entrará no reino dos céus. Por que que afinal Jesus disse isso? Jesus disse isso porque a criança não tem maldade no coração, a criança é verdadeira, a criança não guarda rancor, a criança tem todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Então nós já sabemos que se nós quisermos entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, devemos ser semelhantes a uma criança. E, por fim, vamos dizer às crianças que, quando nós crianças fazemos o que Deus ordena, respeitamos os nossos pais, respeitamos os mais velhos, obedecemos e fazemos todos os nossos serviços, seja de casa, da escola ou da igreja, Deus te alegra muito e nos abençoe. Que Deus te abençoe e nos abençoe as suas palavras. Amém. Amém. Dias da criança, Maria.